Olá, boa noite, boa noite, amigos internautas do Grande Prêmio. Estamos começando mais um Paddock IGP, edição número 18, aqui direto dos estúdios da Fórmula Inter, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Sempre com o apoio da Inter Brasil, dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, para um programa que hoje tem muito assunto para discutir e tem convidado também, né? Semana super agitada no automobilismo, todo mundo já está sabendo do embrólio, do escândalo envolvendo o Cacabueno e a CBA. Temos os testes da Fórmula 1 acontecendo, mudanças de regulamento previstas, Mercedes andando forte, enfim, todo o trabalho das equipes nessa última semana de pré-temporada, antes do início do Campeonato Mundial, marcado para o dia 20 de março em Melbourne, na Austrália. E o nosso convidado de hoje é um cara que talvez os mais novos não identifiquem assim imediatamente, não reconheçam pelo nome que eu vou falar daqui a pouquinho, mas foi um dos grandes caras, um dos grandes pilotos que o Brasil produziu nos anos 90, de uma geração brilhante, que bateu na porta da Fórmula 1, quase chegou lá, mas acabou mudando bastante a vida e vai contar um monte de coisa para a gente hoje, vai falar de um negócio que vocês vivem pedindo para a gente falar, que é automobilismo virtual, que tem sido um assunto recorrente nas discussões em fóruns, em blogs e tudo mais, sobre a possibilidade até de pilotos saírem do automobilismo virtual e se transformarem em pilotos de verdade. E a gente tem também a grande novidade do Grande Prêmio, que está no ar, que já está no ar desde hoje à tarde, que é o Grande Prêmio 1, a gente falou dele aqui, nos nossos vídeos, nas nossas mídias, no Facebook, no Twitter e tudo mais, que é uma das grandes novidades da nossa equipe, da nossa empresa, para o futuro, para o presente, é claro, e para o futuro que a gente imagina do jornalismo e da internet. Seu Marcelo Batistuzzi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fabinho, tudo jóia. Legal estar aqui com vocês, muito bacana, contar um pouco das histórias aí. Esse negócio de década de 90, quando põe década de 80, 90, que é antigo. É, mas nós somos o quê, né? Nós somos bem antiguinhos. Marcelo Batistuzzi, eu já vou fazer as apresentações devidamente. Vitor Martins, tudo bem? Tudo bem aqui, pela primeira vez com esse microfone de karaokê, gostei. Estou me sentindo aqui no Campaiva, Avenida Liberdade, 600 e pouco. Mas é bom, melhorou o áudio para todo mundo, a gente estava com problemas. Já expliquei aqui, na semana passada, a gente estava com problemas de áudio, motivados por fatores completamente alheios à nossa vontade. Nós descobrimos nas últimas semanas que interferências de antenas e celular estavam, estão, estavam, na verdade, porque a gente está com esse microfone agora, afetando a qualidade do som dos nossos microfones sem fio. A gente já está trabalhando nessa solução, numa solução breve, mas por enquanto a gente vai... E a solução do seu atraso? Quando é que nós vamos resolver? Essa a gente não vai resolver nunca, mas não tem problema. Tudo bom, eu sou o chefe. Gabriel Curti, tudo bem? Fala, Flavinho, boa noite. Boa noite, Marcelo, Vitor. Vamos embora para mais um programa. Vamos lá. Marcelo Batistuzzi. Bom, para quem não está lembrado, o Marcelo foi um piloto... Eu digo foi porque ele parou de pilotar, mas todo piloto sempre continua sendo, né? Mas, enfim, que chegou à Fórmula 3000 nos anos 90. No final dos anos 90, em 1997, uma temporada em particular, foi o piloto brasileiro que mais vitórias conseguiu no exterior. Um cara que fez uma carreira muito bonita, desde o kart, saindo de uma cidade muito pequenininha, Elias Fausto, ali na região de Campinas, e com par com os recursos, foi crescendo, crescendo na carreira, passou por todo aquele caminho que os pilotos brasileiros sempre fizeram, né? A Fórmula Ford, depois a Europa, depois a Fórmula 3000, que era a última porta, a Fórmula Opel, que o Marcelo conquistou título, e acabou não chegando à Fórmula 1 e resolveu dar uma guinada na vida. Acho que fiz um resumo, né, Marcelo? Mais ou menos do que você passou, mas muito rápido. É um resumo muito rápido. É um resumo rápido. Mas foi bem isso mesmo. Teve muitas dificuldades, muitas... Mas muita coisa legal no caminho também. Eu acho que eu... É como você disse, eu sou daquela geração que cresceu vendo cena e pequena a televisão, e tinha como meta, assim, meta de criança mesmo, chegar na Fórmula 1 sem saber até que realmente eram agora um mundo bem distante. Mas, como toda criança, você acha que consegue chegar e não tem alguma coisa que faça desistir, né? Então, foi bem isso. Eu tive bastante perseverança aí desde o início. Não tinha família, nada relacionado com o automobilismo. Meu pai nem assistia a Fórmula 1. Então, assim, não é aquela coisa de, não, eu gostava de corrida porque eu via ele assistir na televisão. Então, foi uma coisa bem que eu comecei do zero mesmo na família. Mas foi legal, foi difícil, mas com muita coisa legal no caminho, na época, principalmente na época de Inglaterra, de 94, 95, os primeiros anos de Fórmula 4, de Fórmula Vauxhall, que era aquela coisa bem caseira mesmo. Eu, mecânico, tenda, morando em trailer. Aquela coisa batalhada, mas gostosa, né? E depois a coisa foi profissionalizando, né? Chegando na Fórmula Opel aí com os resultados, com os títulos, aí eu comecei a chamar a atenção de equipes maiores e da Prost, né? Do César de Fiore, na época, que foi o que viu eu ganhar a corrida em Barcelona, na época, que as corridas eram preliminares da Fórmula 1. E ali ele veio me chamar para conversar. Então, foi bem aquela coisa mesmo de você mostrar a cara para a Fórmula 1, eles entraram em contato comigo e mantive contato. No final do ano eu fiz teste para ele, tipo uma seletiva que eles fizeram para os pilotos. Fui bem, aí isso me abriu a vaga na Fórmula 3000 com uma boa parte do budget subsidiado. Então, todas essas coisas foram alavancando o ano seguinte. Então, resultados, tudo, me levavam para o próximo ano com, digamos assim, com menos dinheiro do que eu precisaria numa situação normal. É uma trajetória, Vitor, amigos, Gabriel, muito parecida, por exemplo, do Felipe Massa. Eu vou usar o Felipe como exemplo, que vendia o almoço para pagar o jantar, que vendia prêmio. O Felipe chegou a ganhar prêmios em cerveja, em gradados de cerveja. Era Nastro Azul, se não me lembro, quando ele corria na Itália. E ele vendia, ele ganhava os prêmios e vendia para bar, vendia para o boteco para poder juntar uma graninha, para tentar completar o orçamento do ano seguinte. Era um pouco essa trajetória que hoje nenhum piloto faz. Eu acho que a coisa mudou um pouco. Fica até difícil comparar, falar como que dá para se fazer. Porque eu, na época, primeiro que na época, a gente vivia uma época do Senna, daquela história de tentar chegar lá. E isso, para vender para as empresas, para as pessoas que apoiavam, era uma ideia. A empresa realmente patrocinava com a intenção de que você chegasse, porque ela queria estar junto com você quando chegasse na Fórmula 1, por exemplo. Esse era o sonho. Era uma aposta. Era um gancho, era uma aposta. Então, esses anos que eu corri lá fora, como não tinha situação financeira na família que pudesse bancar e nenhum patrocínio grande de estatal, de alguma coisa que também era comum na época, eu tinha 10, 15, cheguei a ter quase 20 patrocinadores. Então, eu tinha patrocinador, tudo de coisa equivalente a mil reais de hoje. Então, era como se eu fosse um funcionário da empresa. O cara dava mil reais por mês para mim e eu juntava mil de um. Dava 12 mil no ano, 12 mil de um, 12 mil de outro, 5 mil do outro. E aquilo, juntando tudo, dava o que eu precisava para a temporada. Mas era isso. Tinha coisa que eu recebia em macarrão e vendia macarrão. Uma fábrica de macarrão da Selmy. Então, assim, o outro eu recebia em bebida também. Então, tinha que dar um jeito, tinha que dar um jeito e com um valor bem menor. Então, uma coisa que hoje não dá nem para pensar, porque os valores estão tão altos, que assim, não dá para você fazer esse leilão de 20 empresas. E também perder um pouco esse interesse, né? Essa aposta que você diz hoje, você chegar para uma empresa, Fórmula 1, o cara nem assiste Fórmula 1. Naquela época, você chegava um diretor de empresa, ele assistia, ele era fã do Senna, ele queria fazer parte de alguma forma naquilo. Então, era uma parte de um sonho que a gente vendia. E dava muito trabalho, porque também eles queriam, eram empresas normalmente pequenas, e eles queriam retorno também. Então, eu rodava, eu estava comentando com o Victor, que eu fui na Silva para o Bovic, eu fui em cada programa de televisão, você não faz nem ideia. Você ganhou algum prêmio, Marcelo? Eu fui num programa da Manchete, num programa de talk show, que você ganhava, ela tinha que apertar um botão, era sobre Fórmula 1, que chamava End Game Show. Sim. E eu ganhei... Quando a End foi transmitida pela Manchete. Manchete, eu ganhei o Prêmio, no Micro System, mas eles não entregaram. Bom, ele não pode cobrar do Adolfo Bloch também. Não mais, não mais. Mas pode cobrar do Cesar Filho, que era o apresentador da época. Era o apresentador, exatamente. Hoje está muito bem no SBT, pode muito bem pagar o Micro System. E eu rodava o interior, fazendo programas em televisão, falando sobre a carreira, para dar retorno mesmo. Então, tinha empresas regionais ali, e eu tinha que ir lá com o bonézinho, e era um Taddel, porque eu tinha 15 bonés, então eu tinha que passar um programa, ia com um boné, outro programa ia com outro. Dava um trabalho. Dava muito trabalho. E exatamente o que aconteceu, que você não conseguiu da Fórmula 3000 para a Fórmula 1? Houve algum contato? Houve alguma... Olha, a Fórmula 3000, quando eu entrei, foi através da Prost. A Prost acabou não dando muito certo, aquele ano para mim, em resultados, porque a equipe estava um pouco perdida, teve um pouco de briga interna, meu engenheiro, até o meio do ano, a gente praticamente... A gente foi por um caminho, e o outro piloto foi por outro. O outro piloto quem era, só para a gente localizar. Dava um ser razão. Dava um ser razão, que hoje corre no Mundial de Endurance. E na Fórmula E também. Teve um certo boicote lá da equipe, o negócio foi complicado. Teve uma briga séria, tanto que no meio do ano, eu cheguei a... a querer abandonar mesmo, eu falei com o empresário, o que gerenciava a equipe mesmo, tive uma reunião com ele, ele me chamou e cobrou questão de resultado e tal, e o patrocínio que eu levava era pequeno também. E ele fez uma proposta maluca, que eu tinha que chegar entre os seis primeiros, pontuar nas próximas duas corridas, senão eu estaria fora nas últimas três etapas. E eu falei, não, não dá, eu não vou fazer mais duas corridas, e depois sair faltando três para o final do ano, eu vou estar queimado completamente. Eu falei, não vou correr então, tal, voltei para o Brasil, falei para ele, não vou correr. E aí, cinco dias antes, não, na véspera da corrida seguinte, que era na Áustria, já era advogado ligando para mim de todo lado, não, você tem que vir, porque se você não vier, você vai ser processado, não sei o que. Eu falei para eles que eu não vou correr. Não, não, você tem que vir, tem que vir. E na época não podia correr um carro só. A equipe tinha que correr os dois. Enfim, voltei, depois tive conversa com o Prost, inclusive fui conversar com ele, e assim, era meu super ídolo, meu de infância, e eu estava brigando com ele praticamente. E ele pedindo desculpa por causa da confusão da equipe, assim, eu nunca imaginei uma situação dessa. Eu do lado do Prost, descascando a história da equipe com ele, ele, não, não, vamos ver o que pode fazer, tal. E no fim, eu fiquei até o final do ano e consegui pontuar. Na verdade, até consegui andar bem em Spa, fiz o sexto lugar lá, que, digamos assim, me garantiria até o final do ano. Pontuavam só os seis primeiros colocados naquela época, não era tão fácil assim. Essa é outra coisa que complica também, comparado, eu vejo um pouco com hoje, é, primeiro, hoje tem duas corridas no final de semana, tem a questão do grid que inverte. Naquela época, estava bem difícil, a Fórmula 31 estava em alta, no início do ano, começou o campeonato com 40 carros e tinha corrida que legava a Mônaco, que legava a 26. Então, assim, se a equipe não era muito boa, classificar já era um negócio, assim, já era festa. Nós estamos falando de 1998. 1998. Quem correu com você na Fórmula 3000, Marcelo? Olha, o Montoya, o Nick Heidefeld, o Nicolas Minassian, que corre de... O Esperafico não, né? O Esperafico não. Foi um ano depois, exatamente. O de Brasileiro, correu o Max Wilson, o Junqueira. O Bruno Junqueira, a equipe da Petrobras, né? Isso. Acho que o da Petrobras foi em 99, No ano seguinte. Foi no ano seguinte. Como é com esses dois pilotos? O Junqueira correu em uma outra equipe, que eu não me lembro... Não, qual era a Draco. Na Draco. Na Draco. Mas era uma fera. O pessoal, eu não lembro dos nomes agora, mas, assim, é o pessoal que... Era um ano muito difícil. E não tinha treino, não tinha nada. Você chegava realmente largado lá e, assim, quem tinha mais experiência de carro, melhor ia pra frente. Não tinha jeito não. E a gente até... Você tá falando de como as coisas mudaram. Você tava falando aí do grid da categoria. A gente vê o Montoya, o Hightfield, eles logo depois chegaram na Fórmula 1. E hoje é diferente, né? A GP2, ela não é mais uma... Não é propriamente a porta de entrada pra Fórmula 1. Exatamente. E depois disso, no ano seguinte, eu... No ano seguinte, eu tava pra andar no Campeonato Italiano. Aí surgiu uma oportunidade com uma equipe que tava abrindo na época, que era a Erros Junior, ligada a Erros também. E eu conseguia uma vaga lá também, com pouco dinheiro. Na época, quem me ajudou muito foi o Creighton, o Creighton Brown. Ajudou um pouco O Creighton Brown, que era um dos caras da McLaren, durante muito tempo. Casado com uma brasileira de Florianópolis. Isso, com a Tereza. Fantástico. Morei na casa deles um tempo, assim, agradeço. Eu morei em casa de tanta gente lá. Eu devo favor pra muita gente. Daí, infelizmente, o dono da equipe era completamente louco e a equipe parou no meio do ano também. Depois de quatro corridas, a equipe fechou e eu fiquei aí partindo pra um monte de coisa. Eu corri no Campeonato Italiano. Eu corri em 99, eu corri acho que em seis equipes. Entre Campeonato Internacional e Campeonato Italiano. Mas aí complicou. Eu tive algumas oportunidades, ganhei uma corrida em Monza na Fórmula 3000 Italiana, que foi uma época que ali daria pra dar um gancho ali pra alavancar a carreira. Foi uma oportunidade boa, mas em seguida eu não consegui mais andar naquela equipe, que era uma equipe muito boa, era um carro muito bom, assim, e apesar de ser, você falar, monoposto, os carros são iguais, tudo, dá muita diferença. Eu andei com um carro no mesmo ano, andei com um carro bom e um carro ruim e, assim, era coisa de dois segundos mais lento que o outro, assim, não tinha condição. Esse carro da Redgrave que eu andei em Monza, que era muito bom, era o carro antigo do Montoya, do ano anterior. E, se eu tivesse aquele carro em 98, assim, não dá nem pra imaginar, é completamente diferente, era outra história. 98, o Montoya foi campeão, né? Eu não lembro se foi ele, o Nick. Ele foi pra Indy em 99, foi campeão da Indy. Eu não lembro, foi a briga dos dois até o final dele, do Nick Heidefield. E o curioso é que nós estamos falando de pilotos que estão, todos, até agora, nativa, né? Você está com que idade, Marcelo? Eu estou com, vou fazer 40. você vai fazer 40. Nós estamos falando de pilotos que estão nativa, claro, alguns, claro. Exatamente. E não todos, a Montoya é Heidefield. E competitivos, né? Competitivos, o Montoya é competitivo na Indy, o Heidefield se virando lá na Fórmula E e tudo mais. Olha, o pessoal pode passar, pode passar, gol da portuguesa, por exemplo, você está jogando com quem hoje? Você está louco? Ah, é? 2 a 0? Eu não sabia. Te juro, te juro, eu fiquei decepcionado sábado e fiquei com muita raiva. Bom, o Márcio, podem mandar mensagens, claro, pelo Twitter, com a nossa hashtag, para a DocGP, como já fez o Márcio Ferreira, perguntas para o Marcelo, tirem todas as suas curiosidades, para a gente saber como é que foi a vida desse cara que já já vamos falar do automobilismo virtual, mas que eu lembro que, Marcelo, quando eu cobrou a Fórmula 1 nessa época, viajava para todas as corridas e a gente convivia muito, eu e o seu pai, claro que a gente, muitas vezes o paddock da Fórmula 3.000, o paddock da Fórmula Opel eram separados, vocês não podiam muitas vezes nem entrar no paddock da Fórmula 1. Eu invadia muito lá. Você invadia, eu lembro. Eu invadia muito, porque... Não tinha catraca eletrônica? Não tinha catraca, o que eu fazia na época da Fórmula 1, eu terminava a minha corrida ou treino, eu ficava ali de macacão, cruzava por dentro de alguma equipe de Fórmula 1 e ficava rodando ali para conversar com jornalistas, para fazer contato, né? E eu, é o Pasquale que cuidava das... Pasquale, era o Pasquale, até hoje. Eu tive altas brigas com ele, porque assim, eu fugia dele, eu via ele, eu corria para o outro lado, e na Fórmula 3.000 também, porque ele, toda vez, ele ameaçava que ia tirar a minha credencial da Fórmula 3.000, e eu corria de um lado para o outro, e não tinha jeito, mas assim, era muito mais acessível. Era muito mais divertido também, porque o Pasquale, Vitor, você conhece, o Pasquale é o cara que controla as credenciais até hoje, hoje tem um controle de eletrônica, de catraca, não tem jeito, mas os padroques de todas essas categorias, e tinha muito carro, é o que você falou, tinha 40 carros, é um negócio de louco, eram sempre muito distantes do paddock da Fórmula 1. Muitas vezes a gente ia até vocês, tentar conversar, voltava, achava, não achava, mas era um barato, essa coisa de os pilotinhos, tinha muito piloto que tentava ficar ali ciscando, justamente para mostrar a cara. E também, o ambiente, era o sonho, não estava ali tão perto, tinha que, e no fim, acabava almoçando em algum motorhomem de algum tipo, você achava um conhecido lá que arrastava ali para comer alguma coisa, era bem divertido, era um negócio muito, muito legal mesmo. Bom, perguntas para o Marcelo, vamos lá, antes da gente entrar no automobilismo virtual, porque eu acho que essas histórias são as mais legais, são as mais bacanas. Bom, já que a gente vai entrar no automobilismo virtual, o que te fez desistir das corridas e quando foi? Então, a gente estava, cronologicamente, a gente estava em 99, que eu fiz essas corridas, que eu falei que eu andei bem em Monza, depois acabei indo para a Colônia, foi um desastre total, acabei andando mal, aí em 2000, ainda tentei novamente andar no Campeonato Italiano, fiz algumas corridas, o que me fez parar, foi assim, em 2000, o dólar deu uma estourada muito grande, em 99, os patrocínios meus, eu ainda vinha com aquele esquema de patrocinador pequeno, que eu tinha patrocinador que me acompanhava desde 95 até 2000, então chegou num ponto que primeiro que os valores não davam mais, o que eu tinha para levar para a equipe, na Próxima foi subsidiado, deu certo, na Erros Júnior foi subsidiado, deu certo, mas aí em 2000 eu já não tinha mais, eu tinha que já pegar a equipe pequena, o dinheiro não dava, e perder um pouco também aquela, já foi desgastando um pouco aquela ideia do Senna, já era mais distante, então as empresas já não tinham tanto, mas aquela ideia mesmo de investir para ter o piloto chegar lá, já estava um pouco mais, o entusiasmo tinha refreado, o entusiasmo tinha diminuído um pouco, exatamente, e também o desgaste meu também, foi tão difícil esses anos, eu me dediquei tanto dentro e fora das pistas, correndo atrás de patrocínio, correndo, fazendo os programas, não que era engraçado, era legal, mas assim, era muito cansativo, e a cobrança vai aumentando, então quando a Fórmula Ford, Fórmula Vox, que eu ficava na barraquinha ali, tinha um monte de corrida, tudo era uma coisa, lá para frente, o ambiente já vai ficando um pouco mais frio, você já não vai tendo o mesmo, assim, a mesma gratificação, entendeu, e andando lá atrás, andando com a equipe ruim, você já também já não começa a se divertir tanto, por mais que você fale, ah, eu estou correndo aqui num circuito legal, mas assim, você quer resultado, você precisa de resultado, a dependência é tão grande, você precisa ter uma coisa boa para poder ter a corrida seguinte, então, eu estava muito cansado, muito cansado disso, e eu vi que era realmente, ali eu vi que não tinha mais condição de Fórmula 1, cheguei a ver outras possibilidades de andar de turismo, andar em outras categorias, voltar para o Brasil e correr de alguma coisa, ir para os Estados Unidos, cheguei a pesquisar alguma coisa, mas não apareceu nada muito legal, e na época, eu já estava com a ideia do simulador, que é o que eu venho fazendo até hoje, e eu resolvi largar, falei, não, agora eu insisti até onde deu mesmo, quando não dava mais, eu falei, quer saber de alguma coisa, eu vou largar, fazer agora a empresa aqui. Isso foi em 2000? Foi em 2001. 24, 25 anos, 176, você tinha 24, 25 anos. Quando a internet não era o que é hoje, a evolução, a maioria era coisa descalada. Na verdade, foi isso que fez eu parar, eu perdi mesmo um pouco da empolgação, que eu tinha inicial, eu fui vendo que, aquele sonho que eu tinha também já foi ficando um pouco mais distante, e eu fui vendo também que não era bem aquilo que eu sonhava, é bem isso também, como você vai aproximando, você vai vendo mais a realidade, não é tanto aquilo que você sonhou, então, eu curti muito, foi muito legal, mas aí eu falei, não, quer saber de alguma coisa, eu vou mudar, que eu saco cheio um pouco disso aqui, estou cansado de pedir dinheiro, de ser pedinte, meu pai que dizia isso, a gente, na verdade, a gente era pedinte, como ele diz, era pedinte, o tempo inteiro pedindo, 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 para tentar ir para frente. Em 97, você foi campeão da Fórmula Opel, campeão europeu, campeão europeu e alemão, eu fiz dois campeonatos, fiz dois campeonatos, que é um campeonato que em 90, o Rubinho ganhou. Esse campeonato, na verdade, vai até antes, o Senna ganhou, quando o Senna ganhou a Fórmula Ford 2000, os organizadores da Fórmula Ford 2000 eram os mesmos da época que eu corri. Então, na verdade, é a sequência, a Fórmula Ford, eles mudaram o motor, mas assim, era o mesmo princípio, motor 2.0, carro de fórmula. E corria preliminares de Fórmula 1 o tempo inteiro. Exatamente, aí o Rubinho ganhou, teve muita gente que, o Mika Hakkinen, eu acho que o Mika Hakkinen era o Fórmula Opel, ela era, nessa hierarquia, antes da Fórmula 3. Antes da Fórmula 3, era o... Depois da Fórmula 3, o cara pulava para a Fórmula 1, às vezes direto. Às vezes direto, eu fui da Opel direto para a 3.000. Às vezes passava pela Fórmula 3.000. Eu fiz teste, mas acabei indo direto. Mas era um campeonato muito legal, a gente corria, primeiro essa questão de ser preliminar da Fórmula 1, e foi um ano que me encaixou, que deu certo. Eu tinha experiência já no carro, de corria na Inglaterra com o mesmo carro, então já vim com experiência no carro e peguei uma equipe boa e confiança em alta e fui para frente. E era muito legal, o campeonato, a gente não tinha treino nenhum também, saía direto para a classificação e... Era muito bom. Era muito bom. Era muito bom. Era uma problema. E a confiança, como eu falo, estar confiante no carro, aquele ano eu lembro que eu não saí da pista com o carro nenhuma vez, não dei uma rodada, uma saída de pista na temporada inteira. E teve anos de categoria Fórmula Ford, não sei o que, que eu acho que Fórmula Ford acho que eu quase destruí umas duas vezes o carro. Então assim, é questão de... Quando a coisa está boa, você pode passar do limite que você não sai da pista, digamos assim. Foi a mesma coisa na 3000. Aquele carro, o carro bom que eu peguei na 3000... Você ganhou em 11? Era um carro que eu podia passar do limite em todas as curvas para aprender o traçado, alguma coisa, que eu sabia que eu não ia bater. E em compensação, quando o carro não estava legal, que era um carro a risco diferente, é um carro que se você quer passar do limite da curva, normalmente bate. Então a tendência é você ficar abaixo do limite e aí não rende. Não vem tempo e não rende. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu tenho uma perguntinha sobre os caras com quem você correu. Você deixou amigos no automobilismo? Você manteve contato com alguém nesses últimos... Já estamos falando de... 20 anos. Olha, de pilotos, eu perdi bastante contato. Alguns eu encontrei em Telagos, aqui nas 12 horas de São Paulo. 6 horas. 6 horas de São Paulo. Eu encontrei o Johnny Kane, que corria comigo. Vira e mexe, eu encontro alguns. Mas assim, eu perdi completamente contato com eles. Então, assim, ocasionalmente eu encontro. Eu deixei muitos amigos que eu mantenho contato, mas na parte de pessoal de engenheiro, pessoal que eu morei na casa, digamos assim. Eu morei na casa de um mecânico, morei na casa de outro engenheiro. É o pessoal que me ajudou lá, que eu tenho um pouco mais de contato. Mas eu valorizo bastante. Eu acho que foi a... O que... Eu gostava de um ambiente bom. Eu cresci os primeiros anos na Inglaterra nesse ambiente de caseiro total, entendeu? Eu ajudando a mexer no carro, eu e o mecânico... Parece até sonho, né, cara? Parece até filme. É coisa de filme. É coisa de filme. De Grand Prix, aquelas coisas de... É bem isso. É bem isso. Fórmula Ford na Inglaterra em 94. Chuva, aqueles lugares frios, neblina. É bem isso mesmo. É bem isso. E eu dormia no caminhão. Passei muito frio. Tinha um saco de dormir. Eu entrava no saco de dormir. Eu comprei o maior que tinha lá. O que eles devem usar para ir no Everest, eu usava para dormir lá. E passava muito frio. Passava muito frio. Dormia. Tomava banho lá nos banheiros dos autódromos. Coisa... Mas que legal. Mas era bacana. Que história... Como diz assim, eu posso não ter chegado na Fórmula 1, mas assim, com certeza eu tenho mais história para contar do que o Max Verstappen vai ter, por exemplo. Exatamente. Do que o, sei lá, o Sainz. Eu tive acidente, me quebrei, fui deportado. Como assim, fui deportado de onde? Você pode imaginar se eu já... Eu fiz já. Então, onde foi deportado? Na Inglaterra, né? Por que já? O que você fez? Pô, esse é segredo, cara. Você lançou no sofá da Hebe aqui, agora você vai falar. Não, é o seguinte, nos primeiros anos, quando eu fui para lá, assim, eu nunca tive ninguém que me auxiliou em nada, assim, nem na parte de pilotagem, que fez muita falta ter alguém que pudesse me dar dica. Nunca tive dica nenhuma, fui aprendendo na marra. Por isso, às vezes, demorava um pouco mais até para eu aprender algumas coisas. E na parte administrativa de carreira, também não. Eu ia na marra, né? E meu pai foi pouquíssimo para lá. Você não falava inglês também? Não falava inglês. Então, as primeiras vezes que eu fui para a Inglaterra, eu chegava lá e dava aquele cartãozinho que eu não entendia nada e eu ia preenchendo e profissão, eu botava estudante, que na época eu estava... Eu tinha trancado a faculdade aqui, eu não fiz faculdade, eu saí do terceiro colegial e fui direto para a Inglaterra. e em 1995, eu sempre botava no cartãozinho lá e entrava. Em 1995, eu coloquei a mesma coisa, estudante e tal. E o cara me chamou para a entrevista lá. Me chamou para a entrevista, me chamou para um quartinho, falou, vem aqui conversar e tal, botou num quarto lá que parecia uma prisão, cheia de mesa branca com corrente... Que isso? É, um era um centro de detenção. Corrente amarrando cadeira e mesa no chão, falei, mas que coisa estranha, né? Aí começaram aquelas entrevistas, o que você veio fazer aqui, não sei o que. Eu falei, eu vim aqui que eu corro e tal. Aí ele, não, mas não tinha muito diálogo. Depois o cara voltou e falou, a gente está fazendo a papelada porque você vai voltar, não sei o que. Eu falei, mas por quê? Não, porque você mentiu para a alfândica, porque eu coloquei estudante e eles viram na minha mala que tinha capacete. Bom, enfim, depois expliquei a história, o mecânico estava esperando eu lá, explicou para eles, mas não teve jeito. Quer dizer, como se diz, o oficial lá, nunca na vida que ele ia voltar atrás, já tinha dado a canetada lá que eu estava irregular, ia voltar, você podia trazer o Papa lá, que ele não ia voltar atrás, falar, não, agora me explicou, valeu. Ele falou, não, você volta para o Brasil e depois faz um bate e volta, mas tem que voltar e depois vem de novo. Nisso eu perdi uma corrida. Putz, que horror, que horror. Fiz uma excursão, eu fui, fiquei no aeroporto, fiquei numa salinha lá junto com os deportados lá, que ali é meio feio, esperando o voo. De volta? Porque eu ia voltar na mesma noite, mas tinha gente lá que estava dormindo lá. Então tinha uma galera assim que estava bem mal arrumada, assim, sabe, pessoal que estava semanas lá e é um negócio estranho, um negócio estranho. Que história. É bem prisão. E aí tinha direito a um telefonema, aí eu dei uma ligada para a minha mãe e falei, mãe, o seguinte, deu um problema, eu chorei, chorei. Eu liguei e falei, mãe, ó, eu estou aqui, o negócio não sei o que, mas eu, bom, enfim, estou voltando. Me despeguem no aeroporto. A mãe sempre ia. A minha mãe só ligava para desgraça também, porque, bom, eu ligava naquela época, né, voltando todo final de corrida, eu tinha que telefonar. A única comunicação minha era telefone. Então, minha família esperava ansiosamente o telefonema depois da corrida. Eu ligava para dizer o resultado da corrida, como é que foi. Então, 97 foi legal, porque eu sempre ligava já dando o resultado de vitória. Eles estavam sempre a cobrar. Então, procurava lá. O número da Embratel? A cabine, ligava para a Embratel e o telefonista pede para transferir essa história toda. E teve as ocasiões, essa daí do aeroporto, que foi complicada, e também o dia do acidente, que o meu, que eu quebrei a perna, quebrei a perna, abraço, fui para o hospital. Onde? Em Oltom Park. Oltom Park tem um acidente feio lá, que eu fiquei preso no carro, levou quase uma hora para cortar eu fora do carro. Fiquei bem mal. E eu só consegui falar com a minha mãe no hospital, porque eu entrei no hospital, fez raio-x, tudo, eu estava completamente groga, e eu falei, eu preciso do telefone, telefone, telefone. Pararam a maca, a foto do estado que eu fiquei. Olha lá. E aí, que ano é isso, Marcelo? Hã? Que ano é isso? Eu quebrei a... A perna esquerda, o calcanhar é direito e a mão direita. A mão... É, o braço direito está enfaixado. Isso. E olha o sorriso, que delícia. É. Isso daí, foi eu saindo do hospital. A hora que... Eu fiquei um mês no hospital. Um mês? Um mês. E eu fiquei mal, porque o problema não foram as fraturas. Eu entrei no hospital, consertou tudo, quando eu acordei no dia seguinte, eu já estava tudo engessado bem, já minha mãe estava na minha frente, eu nem sei. Eu digo que ela foi teletransportada, que ela apareceu lá, do nada. E... Mas depois eu tive um problema pulmonar, por causa do impacto. Eu bati uns 200 por hora direto no... Então, o impacto no pulmão foi grande e eu fiquei... A noite seguinte eu apaguei. E assim, o pessoal, os médicos, depois, a semana inteira seguinte, todo mundo passava e olhava, nossa, como você está bem agora. Assim, o negócio foi feio. Eu acho que eu tive umas paradas lá, não passei muito mal. E aí eu tive que esperar um tempo longo para poder a parte respiratória voltar, para conseguir viajar. e... Mas voltando ao telefone, eu parei na... Pararam a estacionar a maca lá, aí liguei para a Embratel, imagina o grog sedado ligando para a Embratel para falar com a minha mãe. E aí eu liguei e falei, mãe, está tudo certo, não sei o que. Ela falou, mas você quer que eu vá para o hospital? Não, vamos ver. Bom, ela já sabia que o negócio não estava bem. Eu no hospital, falando nada com nada. Mas era nessa forma. A notícia era só via telefone, quando dava. Que história, gente. Nós estamos ouvindo aqui relatos de um cara que, eu vou te falar, eu sempre admirei muito esse teu espírito, viu, Marcelo, de batalhador, e é uma coisa meio old fashion, hoje em dia essas coisas não existem, simplesmente não existem. Histórias muito ricas. Bom, o Berton, que é o nosso diretor, está pedindo para a gente falar do automobilismo virtual, que é um assunto que todo mundo quer falar. A gente, eventualmente, pode até voltar para as nossas histórias. Mas aí você resolveu montar uma empresa chamada Virtual Grand Prix de simuladores. Isso, porque eu parei de correr. eu comecei a fazer o simulador para mim, na verdade, quando eu corri ainda. A ideia era fazer um simulador. Eu gostava muito de games, tudo, jogava o que tinha de simulador na época. E eu fiz um para mim, fiz uma estrutura tubular, lá montei. Eu queria fazer um não só para treinar, não era questão de conhecer pista, só isso. Eu queria, além disso, treinar fisicamente. Então, eu fiz um que era muito pesado. A Fórmula 3000, na época, era um carro, era um trator, aquilo lá. era muito, muito pesado o volante. E além de tudo, tinha que trocar marcha na mão, então você tinha que fazer curva com uma mão. Então, a minha ideia era treinar a braço mesmo. E eu fiz o simulador e as equipes, na época, Fórmula 1, mesmo a Pró, quando eu fiz, dava um risada, porque achavam que aquilo ali era piada que não servia para nada, para você ver como a coisa mudou. E eu falei, não, isso aqui é legal, vale a pena. E você morava lá ainda? Morava lá ainda. Comecei a fazer, eu comecei a fazer aqui nas minhas férias. Eu vim e usava o simulador para... Eu treinava, botava macacão, capacete, para ficar com calor mesmo. E era para treinar, além da parte física, concentração. Então, isso é uma das coisas que eu achava que era legal. Tipo, era um simulador que eu botava uma volta lá na Hungria, que é só curva, não tem reta. Eu treinava a questão de eu ficar concentrado mesmo e não errar nada durante várias voltas. Porque era muito fácil errar com o volante pesado, com o câmbio e tudo. Errava-se muito mais, errava-se muito mais do que hoje. A pista, tudo ondulada. Hoje, a pista é um tapete, o câmbio é na mão. Diminuiu muito a dificuldade de erros. E aí, bom, voltei e comecei a mexer com o simulador e desenvolver uma versão mais legal. E aí, me chamaram para alguns eventos, falaram, traz o simulador aqui e acabou indo para esse lado de eventos, não para o lado de treinamento. E se bem que hoje, que foi desenvolvendo, chegando em simuladores hoje, eu tenho simulador de um nível que dá para usar para o treinamento, com certeza. É que para evento, a gente tem que focar, a gente tem que fazer um negócio adequado para cada entretenimento, para cada situação. E hoje, a sua empresa tem simulador de moto, de estocar, como é que cresceu tudo isso? Ah, foi expandindo, a gente tinha só a Fórmula 1 na época, depois veio, ah não, faz um Fórmula 1 tamanho real, fizemos um Fórmula 1 tamanho real, aí o outro, pensa em alguma coisa de estocar, fizemos estocar, e conforme foi surgindo a demanda, a gente foi abrindo a variedade, entendeu? E hoje, sempre que bola alguma coisa nova, a gente está fazendo, foi abrindo um pouco o leque. Legal. Vitor, e a empresa meio que pioneira no mundo, porque não tem notícia de quem faça isso fora, por exemplo. Eu acho que assim, na época, foi bem novidade, tinha uma empresa na Austrália que fazia um negócio semelhante, mas eu digo assim, que alguém que estava num nível bem alto de automobilismo, como eu estava, largar tudo e fazer só isso, eu acho que nesse aspecto eu fui pioneiro mesmo, e principalmente porque não é que eu dei o nome para o negócio, porque tinha sempre você ver aí, às vezes tem um simulador que o piloto fala que é ele que andou, mas dá o nome só, mas assim, eu fiz tudo mesmo, eu cuidava da parte do, sempre gostei muito da parte do desenvolvimento mecânico, eletrônico, eu participo de tudo, de tudo, desde o início, então é o que eu sou meio professor pardal, então eu adoro mexer com isso, então é um hobby meu desde o início. Então nesse aspecto eu acho que alguém largar uma profissão para fazer um simulador daquela profissão que você atuou. Foi um caso meio único assim. E um caso inverso, né Vitor, algo que está acontecendo hoje no mundo, a gente recebe muita mensagem, eu recebo muitas perguntas, né, de leitores, de internautas, e tudo mais, sobre a passagem, essa transição do automobilismo virtual para o automobilismo real, porque assim, hoje existem milhões, né, de práticas. Muito mais virtual do que real. Sim, sim, milhões de praticantes de automobilismo virtual, os simuladores são cada vez, você sabe muito bem disso, cada vez mais reais, realistas, precisos e tudo mais, tem todas as pistas, não sei o que, todos os acertos, você faz tudo hoje num simulador, né, e muita gente briga comigo, você fala assim, não, mas porque eu sou bom de simulador, eu sento num carro e vou andar. Aí eu falo, não, não é assim, eu ando de carro, eu sei como é que é, é um pouquinho diferente, né, se você dá uma porrada de um simulador não vai acontecer nada, se você dá uma porrada num carro você vai se estourar, né, não, mas a gente faz acerto, a gente faz isso, faz aquilo. E aí os caras usam muito, né, nessa coisa meio chiita dessa discussão, o exemplo da Nissan, que tem um programa de, com a Sony, com o Playstation, de milhões de pessoas, eles selecionam lá duas, três, quatro, sei lá o que, botam no carro e os caras viram pilotos, né, e aí pra muita gente isso comprova a tese de que a partir de um simulador você consegue virar piloto. Aí eu queria ouvir você sobre isso. Eu acho assim, o simulador, se você pegar ele, um simulador médio, não precisa nem ser tipo profissional, você coloca um cara que é piloto e que não é, você já sabe a diferença, ou você já sabe quem tem base, tem noção daquilo ou não, em poucas voltas, assim, eu acho que até quanto menos volta, melhor pra você saber se o cara é bom ou não. Tem exemplo, por exemplo, em eventos que o Kimi Raikkonen uma vez veio no salão do automóvel andando no simulador, então, assim, você vê que o cara senta ali, mesmo não sendo um simulador mega ultraprofissional, sendo um simulador com uma base mais tranquila pro pessoal que tá no evento participando, mas assim, de cara ele senta e na primeira volta ele já tá fazendo tudo certinho, totalmente no manual. Então, é óbvio que você tem essa diferença. Se você quiser fazer uma avaliação, você fala, eu tenho dois caras aqui, eu quero escolher qual que eu vou botar na minha equipe, colocar ele no simulador, ajuda, você vai ver qual que tem mais noção e dá pra você sentir até qual o tipo de pilotagem dele, você vê quem que é mais agressivo, quem que dirige mais redondinho, isso dá pra você sentir bem no simulador, você vê qual a característica do piloto virtual. O que eu acho que acontece muito, assim, eu não participo de ligas muito grandes de simulador, de automobilismo virtual, mas eu participei um pouco principalmente do e-racing, do i-racing, que é uma das maiores plataformas que tem de simulador, dos Estados Unidos. E uma época eu participei bastante, é um negócio viciante mesmo, eu que gosto, eu comecei a jogar e você começa a ter resultado e o Junior, meu irmão, quase queria bater em mim porque teve uma época que eu deixava a firma lá e falava, não, 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 duas horas tem corrida pra participar, pra ganhar mais pontuação. E participei em várias etapas. E é muito legal, é um negócio bem organizado, assim, não tem aquela coisa de ficar todo mundo batendo em todo mundo, é muito realístico a forma do campeonato, né? E os carros são também. O que eu acho que diferencia um pouco é assim, eu mesmo, com experiência, tudo, eu entrava lá e assim, rapidamente eu conseguia andar bem. Mas assim, o andar bem meu, eu tomava, tipo, cinco segundos dos caras top, dos, né? E aí eu vejo que o degrau ali daqueles cinco segundos eram, tipo, centenas de horas jogando. Então, isso que eu acho que não tem no real. Tipo, no real, se pegar todas as horas de pilotagem que eu tenho até eu chegar na Fórmula 3000, o cara tem isso e ele faz isso em um ano, né? Então, eu acho que chega num certo ponto que o cara muito, muito profissional mesmo do simulador, ele acaba ficando, fica uma coisa até um pouco matemática demais. sabe, quando você, o negócio começa a ficar mais cálculo, assim, sabe, do que você vê, porque é um cálculo visual, né? Você não tem a sensação física, né? Então, você, na verdade, tá se baseando muito na parte visual, na parte visual auditiva e tá ali no volante, mas assim... Então, de profundidade, você não tem 3D. Então, isso que eu acho que passa um pouco do ponto. Então, se você falar pra mim, o cara que é o campeão mundial lá do E-Race, eu tenho até minhas dúvidas, porque assim, ele já entrou num estágio que assim, não dá nem pra você mensurar o quanto... Mas se você botar esse cara num carro, não quer dizer que ele vai... Não quer dizer, exatamente, não quer dizer que ele vai ser bom, porque ele... é aquela coisa muito matemática ali, né? Do... Do que ele salvou na cabeça dele, que exatamente tudo aquilo que ele fizer é o que vai virar o tempo bom. É lógico que ele vai ter noção de traçado, é muito melhor do que outras pessoas que nunca sentaram no carro, né? Mas tem esse... Falta isso, falta isso. Outra coisa também, por exemplo, tem alguns fundadores mais sofisticados, os mais legais que eu tenho comigo lá, com o sistema motion, com o movimento, tudo, te dá um pouco dessa sensação. Isso, pra você competir no mundo virtual, digamos assim, atrapalha, porque isso te dá um pouco mais de realidade, mas assim, tipo, faz você virar mais lento, porque isso daqui ele te chacoalha, ele te tira um pouco a concentração, ele te... ele dá um bump na pista que você não quer ver, entendeu? Que dá um pouquinho de medo em você. Então você vai fazer o Rouge, por exemplo, com o simulador estático, você faz ele ali, você calculou uma vez, beleza, calculou outra, vai achando ponto. Com o movimento, ele te dá até um pouquinho de... dá aquele medinho a mais, né? Então, assim, em uma competição virtual, ele vai te atrapalhar, né? Então, quer dizer, você tem que tolher um pouco o lado... até um pouquinho do real pra poder virar tempo no virtual. e tem a questão do medo, que isso daí não... Claro. No virtual você sabe que nunca vai acontecer nada. É incomparável. Eu fiz um... na época, acho que uns dois, três anos atrás, teve... teve um campeonato desse iRacing, teve em Indianápolis, né? E eles fazem um monte de classificatórios na véspera da corrida em Indianápolis mesmo. E eu fui participar dos trens. E, meu, muito legal, você entra na pista com todo mundo correndo ao vivo ali com a galera, treinando, tudo, e eu no simulador, o simuladorzão vira de lado ali na curva que é muito bacana, te dá uma sensação bacana. Só que assim, eu virava muito rápido, andei muito bem nos treinos, falei, pô, tô 10, né? A hora que eu comecei a fazer treino coletivo no vácuo com o pessoal, eu estampei o muro assim, um monte de vez. eu nunca teria aquela, entraria com aquela velocidade num mundo real. Claro, claro, claro. O medo ali não tinha, né? Simplesmente você ia ali, escapou, escapou, vai, reset ali, começa de novo. Vai de novo. Pois é. Isso é uma grande diferença. Mas dá, eu acho que assim, pro cara que corre no automobilismo virtual, é muito legal, como eu falei, é um negócio que você fica viciado no negócio, é muito prazeroso. A parte de competição, que é muito, porque pra quem corre de verdade, tem a parte legal de você conduzir o carro, tem a parte de competição, você quer disputar, a parte de competição, ele supri bastante essa vontade. E você tem que encarnar no negócio. Não adianta você chegar, se você chegar no simulador e falar, mas isso aqui é uma porcaria, não serve pra nada, não tem nada de realidade, tudo, nem sente, porque realmente vai ser ruim. Se o cara gosta, tem aquilo ali, sente, o cara tá achando que ele tá dentro do carro de verdade, ele já vai com uma outra visão, entendeu? Então assim, com certeza, a sensação dele vai ser muito mais realista até do que pra uma pessoa que não tem o mínimo interesse. Vitor? De lá pra cá do começo, nessa carreira que você teve nova, são quase 15 anos. E você começou do zero, como você falou. Hoje é um mundo virtual que se espalha realmente pelo mundo inteiro. O que se prevê daqui pra frente? O que se nota nesse meio que dá pra antecipar alguma coisa? O que alguém pode fazer pra, por exemplo, no seu caso, ganhar dinheiro? É possível antecipar alguma coisa nisso? Cara, a curto prazo, acho que ganhar dinheiro tá difícil pra todo mundo. Se eu souber, eu tô buscando essa alternativa. Mas não conta pra todo mundo, conta só aqui que a gente segue. Olha, é difícil prever, porque muda muito rápido e, assim, nossa, os softwares, as coisas estão mudando tanto assim que a gente vê o que a gente achava muito legal há 10 anos atrás, você vê hoje e, assim, é impressionante. É impressionante. Agora, na parte de competição, de mercado, eu acho que vai acabar, vai crescer justamente por isso. Porque, assim, quem gosta é um caminho, entendeu? O caminho do automobilismo real tá tão difícil que o virtual tá muito mais fácil, entendeu? Então, realmente, pra você que gosta é o caminho, entendeu? Você vai acabar tendo uma satisfação, vai ser barato e você vai construir, digamos assim, sua carreira lá, digamos assim, né? E agora, em termos de mercado, o negócio é difícil saber. É difícil saber até onde eles vão conseguir às vezes tentar integrar isso. Eu não sei se eles vão partir muito pro lado de tentar integrar mais as competições com a realidade, por exemplo, como eles fizeram essa questão de fazer as corridas da Fórmula Indy Reais e a Virtual junto, tentando fazer o mais... Tem um cara que escreveu ali, Fabrício Carvalho, Marcelo, tá vendo? Que a franquia Gran Turismo, Gran Turismo é uma marca... Isso, é. É um jogo. É um jogo, é. Criou, levou a série do simulador e criou recentemente uma academia pra competições de treinamento, quer dizer, os caras tão querendo formar piloto... Eu não sei, eu acredito que eles devem estar fazendo isso, mas pela questão comercial, né? Claro, claro. Porque isso aí eles vão criar muito mais legião de jogador por Gran Turismo. Aí pega 10 caras, bota num carro de corrida aí... Exatamente, eles criam... Eu como falei, eu vi mais do E-Race, o E-Race eu vi um vídeo de um cara que foi campeão numa temporada e colocaram ele pra fazer um teste de Fórmula Mazda e tal. E assim, ele teve bastante dificuldade. Porque, por causa disso, câmbio, entendeu? Câmbio é um H ali, o cara troca a marcha no volantinho dele ali e a hora que ele tinha que trocar de verdade mesmo, só até ele aprender a trocar de marcha direitinho foi... Um dia. Entendeu? 15, 20 voltas. O teste do carro real é um teste de 40 voltas, não é um teste que você fica dois dias lá. Então, aí que o bicho pega, mas assim, entendeu? Você aprender um monte de coisa que no virtual você aprende, você vai recetando ali, começando, errando, 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 e um dia você dá 300 voltas e aprende tudo. No real, custa caro. Então, é muito limitado. Eu acho que eles fizeram isso daí mais pra comercial. Comercial do que você pensa. É o que eu digo, pra selecionar pilotos, se eu tivesse uma equipe, tudo hoje, dá pra usar o simulador pra selecionar piloto. Sem dúvida nenhuma. É um bom caminho. Você faz um atalho, você já tira os que vão causar problema, digamos assim. Mas eu acho que é um teste bem estipulado e mais curto. Você tem que pegar, você pode pegar um monte de cara de piloto virtual aí, ou piloto real, mas você pegar um simulador específico, que não seja o que eles andam no dia a dia. Pega um negócio específico, você criou ali, e põe eles tudo pra andar. E fala, como o teste que eu fiz na Prost, de Fórmula 3000. Você vai sentar num carro que você nunca andou, numa pista que você nunca andou, e tem 15 voltas. Depois de 15 voltas, bota pneu novo e vai. Então, mais ou menos isso. Aí você vai conseguir diferenciar pelo menos quem pode ser alguma coisa. E outra, até quem consegue suportar a pressão. O cara, você vai ali, ele vai ter que aprender o simulador, andar rápido, não sei o que, tem 10 voltas, ali você seleciona. Então, é uma ferramenta, se eu tivesse uma equipe, eu botaria todo mundo no simulador antes de andar no carro, com certeza. E também pra treinar. Dá pra fazer muita coisa linkada com o simulador, de correção, de forma de guiar, de correção, de tudo que você possa imaginar, dá pra usar assim. Que barato. é o site do Marcelo, o pessoal pode visitar aí, saber como é que funciona, contratar pra eventos e tudo mais, é muito legal. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho, Marcelo, mas a gente tem agora um tema que eu quero que você participe também, que é o escândalo da semana, né, senhor Vitor? Dá pra você resumir em um minuto o que aconteceu? Dá, dá pra resumir em um minuto o que aconteceu. A CBA, há muito tempo, que se suspeita dela, e dos seus comissários, ou dos seus membros, de direção e tudo mais, e as suspeitas sempre paravam em cima do Cacabueno, até pela criação dele nas pistas e por causa do pai. Então, desde o começo, na carreira de 2002, 2003, que ele entrou na Stock Car, sempre havia uma queixa recorrente que ele era prejudicado, e depois de 13 anos, isso acabou se comprovando através de uma troca de mensagens do WhatsApp, que é a Fura de São Paulo, através da repórter Paula. Paula Cesarino, Costa, que não é repórter, ela é chefe da sucursal do Rio, posso fazer esse parênteses só? A Paula não é repórter, nunca trabalhou com automobilismo, isso não era uma investigação que estava sendo feita na Folha de São Paulo, eu conheço bem o modus operandi do jornal, isso obviamente caiu no colo dela, o que não tira em nenhum momento o mérito pela reportagem, pelo furo, até porque hoje no jornalismo é tudo assim, é quase tudo assim, é só ver a operação Lava Jato, por exemplo, como as coisas vazam seletivamente e vão parando as pessoas que eles querem que parem. Então isso foi para ela e ela elaborou a reportagem muito interessante, muito boa, com todos os lados ouvidos e é uma troca de mensagem entre um comissário e um comissário auxiliar. Um comissário que é mantível, fazendo um pouco de chacota com o Kaká. Comissários técnicos, né? Mas assim, pelo teor das mensagens, não é uma coisa que é separada, que é paralela. Parece que é uma coisa recorrente que eles fazem. Sim, sim, sim. É muito grave. Significa que há uma molecagem que foi a alegação. Mesmo que for molecagem, é uma coisa muito grave, né, Marcelo? Exatamente, não se brinca. É o bendito do WhatsApp, né? O WhatsApp veio para estragar a festa. Eu li uma matéria que hoje, no mundo civilizado, bobagem do que eu estou falando, mas enfim, no mundo onde as pessoas usam muito o WhatsApp, o WhatsApp, ele é responsável hoje por 40% dos divórcios. 40% dos divórcios. Mas eu já sei de casos reais de divórcios no WhatsApp. Todo mundo aqui conhece. Mas é isso, antes tinha que manter a boca calada, hoje tinha que manter o dedo parado, né? O dedo nervoso. A gente está ganhando 10 reais por nudes, né? Como é que é? Ela está mandando nudes, ela está cobrando 10 reais. Quem? Manda mensagem, manda pro WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. Manda pela pessoa e cobra 10 reais. Bom, eu sei que a troca de mensagens resultou numa desconfiança geral de punições ao Cacabueno e até a outros pilotos, né? Tiago Camilo, com outros pilotos, até o Atila Abreu também foi ouvido na reportagem. Mas é o que vem à tona numa suspeita que, como eu falei no começo, vem acontecendo e que não coloca... O escândalo ser da Stock Car parece ser até um erro falar assim, porque o escândalo não é da Stock Car, né? O escândalo é da CBA, que é uma entidade que nós sabemos bem que não comanda o automobilismo, tal qual as outras entidades no Brasil de esporte, a CBF, a CBB, que tem também os seus escândalos. E agora é o primeiro passo em que se nota, não sei se vão vir mais denúncias, alguma coisa assim, há quem diga que o Cacá tem algumas denúncias no bolso, há quem diga que tem outros pilotos envolvidos nisso, o próprio Cacá fala que não foi, ele não sabia dessa troca de mensagens por WhatsApp, ele foi surpreendido com a denúncia de ontem, então há um movimento nos bastidores para que se revelem esse tipo de coisas que a CBA tem feito ao longo do tempo e que é tratado pelos caras como uma molecagem, sendo que não há espaço para molecagem e molecagem não é bem isso, é um eufemismo para... Pergunta rápida para os três. Para o caracismo. Pergunta rápida para você, começar com você, Gabriel, você acha que há algo institucionalizado, há um padrão, algo proposital, premeditado para prejudicar o Cacabueno? Olha, Flávio, tudo indica que sim, porque é o mesmo piloto que foi prejudicado em mais de uma temporada, em várias provas, então assim, a menos que ele fosse um cara que sempre merecesse ser penalizado, porque é... Mas eu tenho... eu não quero aqui jamais colocar em dúvida o que foi publicado, e parece haver um padrão, um padrão. Mas há muitas punições que o Cacá sofreu, Marcelo, que você é o cara que correu, você sabe bem que é assim, que primeiro não foi só ele que sofreu, algumas punições são técnicas ligadas a regulamento e tem um pouco de ciência exata mesmo no regulamento. A bomba de gasolina tem que ficar aqui, se ela está aqui, ela está irregular, entendeu? Então não há o que discutir. O que é muito subjetivo sempre é a punição esportiva, como foi, por exemplo, o caso do ano passado que o Cacá, pelo rádio, com a equipe dele, ele criticou o ACBA, chamou os caras de um bando de imbecis e tudo mais, e foi punido com a perda de uma corrida, ele foi suspenso por uma corrida. Fora da etapa de Curitiba. E que isso, o que comprometeu demais a luta dele pelo título. Então são duas coisas diferentes, você tem a pegação do pé, no pé do cabra, eu não gosto desse cara, vou ferrar o cara. Outra coisa é a punição técnica, né Marcelo? Bem diferente. É, mas eu acho que assim, é duro que quando você tem esse poder tanto técnico, é um poder que você tem na mão que às vezes você pode usar um pouquinho para favorecer alguém ou até o seu ego, digamos assim, você favorecer quem você gosta mais ou gosta menos. Então às vezes até a questão de uma coisa técnica que é óbvia, que fala, não, isso aqui tem que estar aqui ou tem que estar ali, é aquela coisa, você pode apontar isso quando você tem interesse, você pode ver um monte de vezes pode fechar os olhos para isso. Então tem bastante caso, aconteceu isso comigo uma vez na Inglaterra também, eu perdi uma corrida, fui desclassificado, coisa do tipo, mas o escapamento furou e saiu um centímetro para trás, coisa que só prejudica o desempenho, meu carro terminou a corrida pipocando, mas eu ganhei a corrida, mas eu estava com uma equipinha pequena contra uma equipe, o Stuart, que era enorme, que tinha interesse em ganhar a corrida, que chegou em segundo e com o Stuart, e aí eles, entrou no parque fechado lá e vieram me avisar que eu tinha sido desclassificado tudo quando eu estava sentado no carro para a segunda corrida, porque o resultado da corrida era o grid da segunda, então eu ia largar na pole a seguinte com grande chance de ganhar, porque na primeira eu tinha destruído, ganhado muito bem a corrida, então assim, podia até estar regular, mas assim, de repente, nem chamaram a gente para ver ou podia ter avisado antes, eles, sei lá, seguraram o negócio que me avisaram na hora que eu estava no grid, eu saí na segunda corrida completamente transtornado, então a ciência exata pode ser um pouco inexata, dependendo dos interesses, eu saí no que não matar todo mundo, quase bati, eu parei a corrida de nervoso, nunca parei uma corrida por estar, eu parei que eu ia morrer naquela corrida, então eu parei. o que eu acho que mais fica em dúvida nessa situação, até pode ser que a regra tenha sido aplicada, mas será que foi para todo mundo? Também, porque por exemplo, um carro pode ter andado fora do regulamento, que não o do Cacá, e os caras fizeram vista grossa, pode, começa a suspeitar de tudo nos últimos 13 anos pelo menos. Perseguição pura. Perseguição pura. Muita gente falava... Vamos esquecer o Galvão. Bom, esquece o Galvão, porque eu acho que a história do Galvão, ela valia como explicação para algumas coisas em relação ao Cacá no começo da carreira dele. Vai em autódromo, piloto que torcia o nariz para ele, não sei o quê, porque o cara era favorecido, porque a Globo mostrava mais, essa coisa toda. Esquece isso, porque depois disso, o Cacá em 13 anos, eu estava fazendo essa conta ontem, ele foi campeão cinco vezes e foi vício em outras cinco. Quer dizer, não dá para discutir o talento e a competência do Cacá Bueno. Não dá. Então, eu te pergunto, por que perseguem o Cacá Bueno? Eu acho que a questão do Galvão, porque no começo da carreira dele, como era sempre o Galvão, aparecia mais e tal, você começa a criar uma inimizade, uma antipatia com todo mundo. Como é um comissário de antigo, talvez tenha sido lá que começou, toda hora o Cacá, toda hora o Cacá, aí vem um piloto aqui e começa a falar, o Cacá é chato, não tem... Ele fala que é chato, o Cacá é isso, o Cacá é isso, já tem uma antipatia, já tem uma antipatia. Você cria uma inimizade com todos. O Cacá e o Camilo que, por exemplo, foram os alvos dessa investigação que estão envolvidos no caso, o Cacá e o Camilo não se dão, eles não são os melhores amigos do mundo, mas são caras que estão lá o tempo inteiro reclamando e tal, e talvez as únicas vozes que se levantam na Stock Car. Talvez fosse o momento de todo mundo pegar, sentar, conversar, falar alguma coisa, mas tem piloto, por exemplo, que não quer falar ainda, tem piloto que prefere ficar quieto. Então é assim, você está num meio em que o cara que fala é sempre o alvo e que pode ser prejudicado e o pessoal que fica atrás prefere ir atrás do rebanho, ficar lá. Então é natural que surja essa antipatia. Os três nomes citados são caras que falam muito. Cacá Bueno, Tiago Camilo, Átila. O Átila sempre foi um cara que botou a boca no trombone. É, faz sentido, também porque o cara ganha muito, acho que isso acaba fazendo isso. Agora, o Cacá Bueno, o Cacá esteve aqui na final da Stock, conheço o Cacá há bastante tempo também, o Cacá é um doce de pessoa. Eu corri com ele. Você correu com ele? Corre com ele de kart na Pacalolo. na Pontes Grilas. Em 92. Depois eu perdi contato, vi com ele algumas coisas de Stock, mas acabei perdendo contato. Mas eu corri com ele. O Cacá é um doce de pessoa, é um cara muito franco, franco, sincero, sincero. Eu acho ele corretíssimo na pista, dos pilotos que... Porque a Stock tem uns caras que vão te falar um negócio, há bastante tempo. O Cacá é um cara corretíssimo, absolutamente profissional, absolutamente... corre com muita lisura. Então, assim, a antipatia acaba existindo talvez por conta disso. Por ser um cara que ganha demais, ganha muita corrida, ganha muito campeonato, por ser um cara famoso e por ser filho de quem é, talvez. E também por ser um cara que fala muito. Agora, nada disso, Vitor, na minha visão, justifica uma entidade, uma entidade institucionalmente prejudicar o piloto, sem que as pessoas façam nada. Quer dizer, será que todo mundo cego, ninguém está vendo que está acontecendo alguma coisa de errado na própria CBA? Direção de prova? A alegação da CBA, por exemplo, ela lançou o release ontem alegando que nenhuma punição técnica foi dada desde 2009 e que não resultou em mudança nenhuma. É mentira. teve uma punição para o Cacá em 2011, se eu não me engano, que ele foi prejudicado, perdeu pontos por uma questão técnica. Então, se uma entidade que não se preocupa nem em verificar se a informação dela está correta, não há uma entidade que está preocupada se ela vai passar a impressão de ser idônea ou não. Não há uma entidade idônea. Não tem pessoas idôneas. Não, não... Tem pessoas que... Vamos medir as palavras para a gente não ter problema, inclusive. Eu que estou falando. Não, 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 não é isso. É que assim, eu não vou discutir idoneidade. A gente não conhece as pessoas, não sei quem são as pessoas. O que a gente percebe é que tem coisa errada acontecendo. Quando você tem comissários que são pessoas que deveriam tratar aquilo com muita seriedade, tudo, tudo, né, Marcelo? Pô, é lógico. Seriedade, a decisão esportiva, a decisão técnica, porque nós estamos falando de um esporte de risco, nós estamos falando de... Pô, você deixa um cara puto numa dessa, faz que nem se fez, você quase se matou lá em Snetterton. Não é? Então, você está colocando em risco as pessoas, né? Eu acho que, assim, no mínimo, o que a gente pode dizer é que, assim, não há seriedade na condução das coisas na CBA, por parte, assim, da ralé, das funções mais baixas, que é o, sei lá, o auxiliar de comissário, não estou falando ralé aqui ofensivamente, estou falando, assim, dos níveis mais baixos de deliberação, até lá em cima, porque até agora eu não vi, por exemplo, o presidente da CBA se manifestar, eu só vi ele assinando um comunicado, como você disse, tem uma imprecisão ali. A Stock Car começa no final de semana agora. Como é que todos os pilotos, todos, da Stock Car até a Fórmula 3 vão correr e se tiverem uma punição, como é que eles vão acreditar nessa punição? Perfeito. Perfeito. Porque você coloca tudo sob cheque. Claro, claro. Então, você, é por isso, a falta de idoneidade vem há muito tempo, porque você tem pessoas na CBA que se sabe que estão há muito tempo sendo investigadas por desvio de dinheiro, por cheques, em várias coisas, e ninguém consegue achar ali onde está rastreado, emissão de carteirinhas, uma série de coisas. Então, ninguém confia na CBA, o automobilismo não confia na CBA, a imprensa não confia, ninguém confia. Então, aí você tem 100% de razão. Os pilotos não confiam. Não confiam. E o problema é que os pilotos não falam. Eu, quando corria lá fora, eu fiz carteirinha lá. eu corri em 94 com carteirinha da RCA, lá da Inglaterra, né? Inglaterra. RAC, né? Royal Automobile Club. Isso, em 94, em 95, em 96 eu fiz carteirinha lá, em 97 eu fiz a carteirinha na Itália, e eu sempre fui fazendo carteirinha lá. Depois, na Fórmula 3000 que eu acabei fazendo aqui, porque aí precisava ser outra categoria, enfim, mas assim... Mas, enfim, acho que essa falta de credibilidade foi reforçada agora, né, Gabriel? Pois é. E o Ramon Barros está lembrando no YouTube que é aquilo que eu falei da aplicação das regras, que o Atila foi desclassificado em Curitiba, ele liderava a corrida, inclusive, que foi a corrida que o Forest ganhou. E naquela... Eu lembro dessa entrevista que ele deu depois da corrida que ele reclamou que na prova anterior outros pilotos estavam sem a luz de freio e ninguém foi desclassificado. E naquela corrida ele tinha sido desclassificado. Isso até gerou polêmica, né? E está dizendo ali o rapaz que o Kaká considerou a atitude ridícula também. Então, é para a gente ter essa ideia do quanto as regras não são seguidas sempre. É, do momento que se faz cumprir a regra, né? Porque é muita coisa, né? Muita detalhinho que se você quiser achar um detalhinho realmente para punir alguém, é muito fácil, né? Um carro, você termina a corrida, é bater o olho ali. E do jeito que esses carros de Stockard batem, é só bater o olho ali. Alguma coisa está fora de medida. Está fora do lugar. Alguma coisa está... É muito, assim, é um critério mesmo... É muito amplo, né? É, também em 2011, o Kaká e o Daniel Serra tomaram um drive-thru numa prova em Campo Grande. Aí, depois de três dias, quatro dias, a CBA investigou, falou assim, não, eles tomaram o drive-thru sem precisar. Já era. Mas aí, como é que você vai fazer? Já era. Como é que você vai devolver o ponto para o cara? Então, olha, Vitor, assim, eu falo aqui em nome do grande prêmio. A gente quer prestar, assim, toda a solidariedade possível ao Cacabueno e a todos os pilotos. Eu estou fulanizando porque o caso envolve o Cacabueno, ele é o personagem dessa história. Mas a todos os pilotos que, nos últimos anos, em todas as categorias no Brasil, se julgam injustiçados por decisões duvidosas, né? Porque, de fato, acho que essa troca de mensagens mostrou, ilustrou bem a maneira como as coisas são decididas em corrida, né? E é inaceitável. É inaceitável. Então, a gente presta aqui toda a solidariedade. Estou dizendo aqui, pode ser que todas as punições do Cacabueno tenham sido justas. Não estou discutindo aqui uma por uma, né? Mas o tom dessa conversa mostra ou indica que muitas delas podem ter sido injustas, né? E então, a gente tem que ser solidário com quem é vítima de injustiça e o Cacabueno, sem dúvida, foi nesses anos todos. Certo? É isso. Muito bem. O que estamos para falar agora, Berton? Você que é o chefe. Fórmula 1. É, precisa falar de Fórmula 1. Marcelo, mas vamos falar, vai. Bom, vou fazer um resuminho muito rápido, porque a exemplo do que aconteceu semana passada, semana passada a gente fez o programa no primeiro dia de testes também, né? Era o primeiro, não. Segundo. Começou na segunda-feira. Hoje nós estamos fazendo o programa na terça-feira, gravando o programa, é o primeiro dia da última bateria de testes, né? São quatro dias até sexta-feira em Barcelona. Hoje a Mercedes foi a mais rápida, a gente tem tido um certo padrão nesses testes, estamos vendo aí imagens de Barcelona, de carros andando muito, andando muitas voltas. A Mercedes é a única que está treinando com dois pilotos por dia, o Rosberg anda de manhã, o Hamilton a tarde, amanhã vai inverter e tudo, e os carros não têm quebrado, né? Tem uma quebrinha besta hoje na Haas, que também surpreende muito, porque o carro não tem tido problemas. A Toro Rosso, que a gente está vendo aí, apresentou a sua pintura, a Sauber apresentou o carro novo, e aparentemente, Vítores, Gabriel e Marcelo, a Mercedes continua mais forte do que todo mundo. É, hoje foi o primeiro dia que a Mercedes utilizou os pneus macios, ainda falta o super macio, falta o ultra macio. Não precisa usar essas bocaria, porque isso aí é sacanagem, né? Pode poupar um pouco de dinheiro, poupar pneu, né? Então, a Mercedes usou o macio com o Rosberg e colocou dois décimos na Williams com botas de ultra macio. Então está errado o nosso quadrinho lá no site, para vocês arrumam, porque eu achei que o botas tinha dado de macio também. Não, o quadro está certo. Está certo? Está de roxo o botas. Bom, enfim. Você atrasa, você critica a tabela, coitado. Não sei não, mas vamos lá, então eu tenho que conseguir o meu blog, meu blog está errado, mas vamos lá. O botas ficou dois décimos atrás com o ultra macio, e esse tempo do botas foi quatro décimos mais lento do que o do Vettel, que tinha sido anterior com os ultra macios, para a gente ter um parâmetro. O que indica também que a Williams não vai... Exatamente. Tende a ser um carro uma draga nesse ano. Não sei se draga, mas enfim... Uma equipe que bateu no peito e falou que ia mudar o carro, ia ser a maior mudança dos últimos tempos, que precisava se aproximar da Mercedes e da Ferrari. Estão falando já que a Red Bull vai ser uma ameaça, então você vê que o carro já não tem... Não nasceu bem, né? E o Hamilton andou só com médios. O Hamilton andou com médios, também foi aquele esquema maratona da Mercedes, né? O Hamilton ficou na sexta posição, se não me engano. Sexta posição, sexta. Quem andou muito bem foi a McLaren com o Alonso. Terceiro. Terceiro lugar, de macio. Mas aí eu vi, olha lá. 1.7. 1.7 do Rosberg. Eu fui ver os testes do ano passado. Na última sessão lá também e tal. A McLaren conseguiu... Até eu peguei um dia que a McLaren andou. No dia que o Rosberg fez o melhor tempo do ano passado, 22 e 7, o Button andou pela McLaren aquele dia e ficou 2.8 atrás do Rosberg. Quer dizer, é uma melhorinha, né? É uma melhorinha. A minha perspectiva, eu só torço, o que eu assistia com a primeira corrida desse ano, eu só torço para a coisa dar uma animada, assim. Porque o ano passado eu assisti pouquíssimas corridas. Porque realmente o ano passado foi um ano muito... Muito previsível, né? Muito previsível. Difícil dar uma animada, hein? Difícil dar uma animada. Assim, eu vejo como referência. Meu filho tem 3 anos e meia. E eu assisto tudo que é corrido. Eu assisto e ele assiste junto, né? E não sei porquê Fórmula 1 ele não consegue nem ver a largada. Eu chamo ele, eu falo após aqui vai largar, tento dar uma animada nele. Ele não assiste nada. Que doideira. Inascar... Não, não. Inascar, ele adora. Inascar, ele assiste... Tá certo, Bottas, ele. Não é nada. Aqui, ó. Tem uns amar... Ah, tá roxo aquilo lá. É, mas tava cinza quando eu vi. Vocês estão me sacaneando. Mas tudo bem, depois eu troco, eu arrumo no bloco. Não se preocupe. Inascar, ele adora. Ele assiste Inascar, sabe o nome de todos os pilotos. Ele sabe o nome de metade do grito. Jura? O número e o nome de metade do grito. Sem saber ler. Ele guarda pelo número. Pelo numerão grande. Ele trabalha no grande prêmio, porque, olha, é difícil cobrir a Nascar. É difícil, então, vou... Não, eu pergunto pra ele. Eu não sei. Eu juro que eu... Assim, eu sei porque eu leio, né? Ele tem três anos e meio. Três anos e meio. E ele sabe, decora os nomes. Então, quando passa, ele vai falando. Ele fala, papai, é... Tony Stewart. E aí, ó... E é adorável. Ano passado, ele ficou torcendo pro Jeff Gordon e tudo jeito. Foi difícil pra mim explicar por que o Jeff Gordon não tava correndo esse ano. Então, assim... Tinha outro 24 no Guilherme. É, e aí eu expliquei que ele teve que sair e o outro vai correndo o carro dele. Mas, assim, é engraçado porque dá uma ideia como é que uma criança que não tem a mínima predisposição, assim, por que que se interessa por uma... Por Nascar e não se interessa pela Fórmula 1. Sei lá, ele vê os carros batendo, lógico. Aquele monte de carro batendo, os numerão grande em cima do carro. Muito mais ultrapassagem. Acho que até a pintura pra uma criança, né? A pintura da Nascar chama mais atenção. Sim, sim, sim. O carro voando pra todo lado. Realmente, né? Que vai ser também, inclusive, de uma reportagem nossa pro nosso guia. A Fórmula 1, nos anos 2000, você tinha a Jordan amarela, você tinha a Ferrari, a Benetton era... Era a Renault, na verdade. Era a Azul. A Errols. Laranja. Hoje você pega a Fórmula 1 Tá tudo cinza e preto, bicho. Você parece estando em São Paulo. É. Que horror. Tão horror mesmo. É o Celta, é o... Não sai daquilo. O carrinho mais colorido é o carro da... Bom, a Menor e o da Sauber, né? Que é azulzinho e amarelo e tal. O resto aqui é horrível também, né? 12, sim. Parece um caixa eleitoral. Azul e amarelo? Eu gosto. Parece um caixa eletrônico. Não, o Azul é bonito. Azul é bonito. Eu acho o Azul bonito. Azul é bonito. Parece um caixa eletrônico. Não é enorme, né? Não é enorme. Eu sou de falta do carro da Ford Cintia. E olha que eu sou o cliente do Brasil. Você trabalhava. Eu gostava do carro laranja da Ford Cintia. É, a Ford Cintia também tá cinza. A McLaren tá preta. A Mercedes... É tudo que você vê no asfalto. O asfalto é cinza. O carro é cinza, né? Não, são muito burros. Os caras não estão... Eu fiz um suspense danado semana passada. Vamos lançar o nosso carro. É igualzinho do ano passado. É igualzinho. Faltava. Faltava uma B, né? Então, assim, cada ano vinha colorida, né? O Bertão acha que o cara tá muito diferente. O Bertão acha que tá diferente, é isso? O que que é? Ah, Bertão, vai. Não enche. Quanto tá o jogo? Me diz quanto tá o jogo. 2x0, hein? Tá bom. Onde é? No Canindé ou em Penápolis? Aqui? Estranho esse jogo. Que eu sei dar o gato, né? No programa. Esqueci eu ia. Não, se eu soubesse que ia ter o programa, talvez. Que ia ter o jogo, talvez. Não, já não dei semana passada. Não ia dar de novo hoje, não. Bom, o que que você aposta nessa? Esquece a Mercedes. Esquece a Mercedes. Que vai ganhar o campeonato de novo. É, se eu esqueci. É, você sabe que eu achei interessante o desempenho da Force India. Andou muito bem, com pneus macios, ultramacios e tal, mas você comparando os tempos, houve uma aproximação muito grande em relação aos primeiros colocados. Force India já tinha andado bem, terminou o ano em quarto, com a quarta maior força do ano passado. E ainda mais com o retrocesso da Williams, me parece que ela vem como terceira força. Já pensou? E o Huckenberg, quem diria, pode sonhar com o pódio. E acho que a Toro Rosso vem bem também. Toro Rosso vem com o motor Ferrari. Me parece que vai ornar com esse carro que é igual do ano passado com o motor Ferrari. Pergunta ali do Sérgio Mendes, se a Williams briga por pódio esse ano ou fica atrás da Red Bull e a Haas surpreende esse ano. Williams, briga por pódio? Briga. Briga por pódio. Uma corrida ou outra. Tem 21 corridas. Alguma vai acontecer alguma coisa. Vai brigar, vai brigar. Uma corrida ou outra, ela pode brigar. Ano passado a loto, vocês podem, com o Grosjean. Pois é. Então, brigar por pódio eu acho bem possível. E Arraste e surpreende? Funções normais, não sei não. É, tem mais que não. Eita, tá acabando. Arraste e surpreende? Sim. Surpreende você, Marcelo? Uma equipe nova, saindo zero bala. Sim, sim. Eu acho que não é fácil, né? Principalmente como tá a Fórmula 1 hoje, com toda essa tecnologia. Antes ainda era mais basicão, né? Antes o cara pegava um carro bom ali, alugava um cósmico ali. Já se metia um motorzão bom? Andava, né? Hoje é se andar ali no ritmo das outras, não ficar lá no fundão, eu já acho que é... Uma façanha. É uma façanha. Quando no ano passado a gente tava conversando sobre a Haas, eu até falei que a Dallara talvez fosse o problema, porque a Dallara não tinha feito carros bons toda vez que tentou voltar para a Fórmula 1, né? E o que se percebe agora é que mesmo ela não, sei lá, a Dallara pode não ser a maior fabricante de chassis do mundo, no mundo da Fórmula 1, mas o que se percebe é que o modelo de negócio que a Haas fez, o modelo de parceria que ela fez com a Ferrari, é que parece ser um modelo acertado. E deve ser a tendência agora para as próximas equipes. Então a McLaren, que tem uma parceria com a ART na GP2, pode até fazer com que a ART suba para a Fórmula 1 e fazer no mesmo esquema, jogar o motor Honda, por exemplo, para a ART, pegar o piloto de desenvolvimento deles e também colocar na Fórmula 1. Então talvez a Fórmula 1 tenha um ponto bom nessa questão toda, que é achar um modelo de negócio que não fique entre aquela questão de você vender um carro, construir um carro para vender esse carro, o chassi em si, mas construir parcerias com equipes estabelecidas para que mais equipes cheguem para o brilho. Você correu uma equipe júnior, né? É. Claro, estou falando de outra ART, mas rolavam uma certa simbiose. Não, eles ajudaram, principalmente na parte do engenheiro. O engenheiro que veio para a equipe de Fórmula 1 era o engenheiro da Fórmula 1. Que veio para 3 mil era da Fórmula 1. Da Fórmula 1, isso. Eles levaram o carro no início do ano para um túnel de vento lá para ver, que é coisa que também não se fazia na época. Então, teve alguns benefícios, mas foi só no começo. Depois a coisa deu uma desandada, até porque a Prost estava já em um buraco. Então, assim, quando eu conversei com o Prost mesmo, ele falou, não tem muito o que fazer para ajudar, porque eu estou tentando me salvar aqui. Então, não dava para ele focar na equipe de Fórmula 3 mil se ainda de Fórmula 1 dele estava quebrando as pernas. Você falou da Dallara, Vitor. Eu também sempre tive um pouco essa impressão de considerar a Dallara uma coisa meio de segundo escalão no automobilismo. Você lembra de Fórmula 3, né? Porque você lembra que os caras... Isso, produção em linha. A Dallara está na Índia, por exemplo. Cada faz bons carros da Índia. Quando você vê aqueles carros lá, você fala, pô, mas são carros bonitos. Pois é. Teve uma equipe na Fórmula 1. A Dallara que fazia os carros da Escuderia Itália e tal. A Fort Corsa quem que fazia? A Fort Corsa era um amigo meu, que fazia aqui numa garagem aqui do lado. Era o Crispim. Pô, da Fort Corsa tem a Dallara. Eu não lembro se tinha alguma coisa da Dallara. Era o pessoal de Itália. Eu não lembro também, mas olha, eu tenho o chaveiro da Fort Corsa até hoje. Então, eu sempre tive essa sensação de que a Dallara era uma coisa meio de... Segundo escalão, né? Outro dia eu vi um vídeo da Auto Sprint. Não sei se foi da Auto Sprint ou de algum jornal italiano talvez, Gazeta do Esporte. O repórter foi lá na Dallara entrevistar o chefão da Dallara hoje e tal, não sei o que lá, e mostrar como aquele diabo daquela fábrica funciona. Fiquei muito impressionado. É, é enorme. Eu visitei a Dallara, mas no tempo que era mais... Segundo escalão. No tempo de Fórmula 3, né? Eu visitei a fábrica, uma fábrica bacana para os padrões. De Fórmula 3. Mas como os caras hoje fazem todos os carros da... Absurdo hoje, né? Eles fazem todos os carros da Fórmula Indy. Quem faz o chassi da Fórmula E? É da Dallara também. Salvo da GP2, acho que também é da Dallara, né? Os caras fazem para ser... Tem que ser uma fábrica bem grande. Mas é, enfim. Vamos apurar e depois, Berton, se conseguir achar essa informação aí para a gente, é legal. Porque faz para mais categorias. Então, assim, é claro que os caras não se especializam na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 exige uma certa dedicação quase que exclusiva. Mas eles têm muita tecnologia, Vitor. Têm muita tecnologia. Eu acho que é importante essa questão de tudo de acordo tudo. Porque não dá mais para você ter um carro bom, aí você só põe o motor ali e a coisa não funciona mais em pedaços, né? O cara tem que ter... Tem que ter tudo muito integrado. Acho que quando era Fórmula 1, ela já devia ter uma coisa bem encaminhada para... A McLaren sofreu bastante com isso ano passado, né? Que o carro não se adequava ao motor direito nenhum. O motor era horrível, mas o chassi não encaixava direito com o motor. Aquela história que antigamente tinha muito. O cara testar o carro com o motor... De outra marca. Porque não tinha fechado acordo com o outro, aí tirava e terminava o outro. Tirava e punha o outro. Tirava e colocava o outro. Eu vi o Senna andando de McLaren com o motor Lamborghini. Lamborghini, isso mesmo. No historio. E, pô, sabe, o carro todo branco. Pô, motor Lamborghini. Tirava e punha o outro. Mas hoje não é assim, né? E falando em Lamborghini, parece que quem vai assumir a Lamborghini é o Dominicali, né? Stefano Dominicali. A Lamborghini. Que é assim, como ele sempre foi o adepto da ida para a Fórmula 1, mesmo quando estava na Audi, né? Foi ele que fez um estudo para ir para... A Lamborghini é da Audi, né? A Lamborghini é da Audi, né? Então, você pode ser que comece o movimento de Lamborghini. Teve com a La Russie. Isso. Era uma tristeza, coitado. Bom, quanto tempo falta aí, Berton? Acabou? Já gestorou o tempo, ainda pode falar? Então, tá bom. Eu queria voltar... Mais de Fórmula 1, alguma coisa? Mais? Não, nós não temos mais condições de opinar. Indy. Como diria a nossa Glorinha. Ó, gente, testes da Andy e Phoenix. Eu não vi... Ai, não vi nada. Zero da Fórmula. Você não tem condição de opinar, não é isso? Da Fórmula Andy, não. Eu sou que nem a Glória Pires. Eu não vi. Esse eu não vi e esse eu não assisti. Esse eu achei bom. Glória Pires, um beijo. Ela não está vendo a gente, claro. Interessante. Mas ela é demais. Claro. Pô, sensacional. Não viu, não viu, pô. Vai ficar inventando, que viu? É muito filme para ver na Vesta. Pô, quem que vai ver tudo isso aí? Bacana. Imagina, filme húngaro, uriandiano, ninguém vê nada. Bom, o Zé Wilker, que era um puto do enrolador, que falava que via tudo e tal. Muito bom. E o Rubens Levaldo, o que você acha dele? Encontrei o Rubens Levaldo uma vez, voltando de Mônaco, estava tendo os festivales de cinema em Cannes. Lembra? Que era na mesma época, né, Marcelo? Eu lembro que tinha, mas eu nunca fui. Não, eu também nunca fui, mas eu estava voltando. Meu dinheiro não permitia nem fazer a viagem. Mal estava a pegar o trem. Não, eu estava voltando de lá, eu encontrei ele no aeroporto, no aeroporto de Nice, que era o aeroporto mais próximo lá e tal. Muito simpático, cara, mas ele entende de cinema. Aquela barbicha charmosa ali. Igualzinho que ele está hoje. Ele entende de cinema, esse é o cara que conhece. Às vezes passa uns clipes, eu não sei como é que é hoje, porque eu não vejo mais o Oscar, porque eu vou dormir muito cedo. Mas passa aqueles clipes com várias imagens de filmes, assim, tipo, um segundo de cada um. Meu, ele mata todo o filme. O tempo levou, não sei o quê. O tempo levou, não, o vento levou. O vento levou, o tubarão, não sei o que lá. Vista Rebelde, os cambau. Então o cara vai um por um. Porque se vai perguntar pra ele uma animação agora... Mas animação não é filme, animação é animação. Não interessa, mas é a função dele. É que nem nós temos que saber o chacidade da Lara. Com essa idade, o que foi? O que é? Gol da portuguesa. Chupa Penápolis, chupa Sabrina Sato. Onde você se meteu? É pior que o programa da Silvia Popovic. Pô, estamos ganhando o jogo. Silvia Popovic. Fala da Indy, então, Gabriel. Vamos lá. Então, a Indy foi pra Phoenix fazer os primeiros testes coletivos da pré-temporada. O que é esse cara? Tônica na An. Tônica na An. Sexta e sábado, eram duas sessões por dia, né? Dois treinos separados. É bem. E o treino de sábado foi muito mais... Os tempos foram muito melhores que os de sexta-feira. A sessão noturna de sexta-feira foi basicamente feita pra quilometragem. As equipes andaram muito mais. E Phoenix é uma pista que vai voltar pro calendário esse ano. Vai ser o primeiro oval da temporada. E foi um teste muito legal. A Penske andou pra variar na frente. O Pageno liderou o teste de tarde de sábado. O Castro Nezzi liderou um de sexta-feira e o último de sábado. E o teste da maior quilometragem de sexta-feira foi do Marco Andretti, da Honda. A gente pôde ver que a Honda melhorou um pouco. Nos tempos gerais, a Honda anda perto da Chevrolet, principalmente com o Marco. Mas também com o Ryan Hunter-Rey, o outro piloto da Andretti. Com o Carlos Munhoz, o outro piloto da Andretti. As demais equipes da Honda ficaram um pouco pra trás. A Schmidt testou bastante quilometragem também. Mostrou que o motor Honda tá mais confiável. O único problema de quebra de motor foi do Will Power já no último teste. E a Chevrolet. E além da Andretti, esse primeiro teste mostrou que a gente precisa ficar de olho na Carpenter. É uma equipe que tinha ano passado fundido com a Fischer. Esse ano tá separada. Mas tanto o Neil Gardner quanto o Carpenter andaram muito rápido nos quatro testes. E o Neil Gardner, a gente sabe que ano passado ele era só um piloto promissor. Mas ano passado ele ganhou corrida. Ele andou na frente. O Neil Gardner é aquele que quase ganhou de Anápolis uma vez, né? Na última volta. Não, esse era o Hildebrandt. Hildebrandt. Desculpem. Ele é uma biblioteca. Isso aqui? O que é isso? Ah, é verdade. Nem os caras da Indy conhecem esses caras todos. Você chega lá pro Tonicana e fala assim, quem é a equipe Schmidt's Carpenter? Não sei o que é. Não tenho a menor ideia de quem seja. Vamos lá. E o grid daí? É absurda, é absurda. A Indy começa na semana que vem. Quando é que começa a Indy? Semana que vem. Não esse fim de semana. O outro em São Petersburgo. Dia 13. Dia 13. O grid finalmente foi fechado. O Luca Felipe fechou com a Dale Coyne. Vai correr junto com o Conor Daly. A KV, que ainda era dúvida, vai correr só com um carro. Eles dizem que é porque o segundo carro não dava resultado. Mas é crise, né? Então a KV tem tudo pra ser a pior equipe da Chevrolet esse ano. Porque a concorrência é pesada. Você correu com esses caras aí, né? É Helio? Corri com Helinho de kart. Em Campinas. Que não tinha condições, na verdade. Porque ele corria naquela época. Ele fazia... Ele já tinha uma estrutura absurda. Ele corria pra fazer o Campeonato Paulista. Campeonato Interior. E ele basicamente ia ganhando tudo que ele corria. E parava o caminhãozinho dele lá com um monte de chassis. E eu corria... Eu corri junto com ele. Mas eu corri de novatos. Ele era graduado. E teve corrida. Eu tenho até uma foto com ele. Nós dois ficamos em primeiro... Eu fiquei em primeiro na novatos. Ele em primeiro na graduados. Mas assim, ele era outro padrão. Teve uma corrida que isso daí virou lenda lá em Campinas. Uma corrida que ele largou em primeiro. Depois de duas voltas, ele parou o kart. Mexeu no tanque de combustível. Como se tivesse soltado a mangueira. Todo mundo passou. Ele plugou lá de novo. Saiu, passou todo mundo e ganhou. E assim... A gente fala que ele tirou a mangueira de propósito. Só pra dar uma humilhada. Só pra dar um pouquinho de graça. Cadê a CBA? Cadê a CBA? Não puniram ele. Não puniram. E eu pedi uma corrida lá em Campinas por causa disso. Meu carro deu problema na vela. Eu tava em primeiro. O carro parou. Um amigo meu, o Canjica, pulou a grade lá e trocou a vela. Nem era na minha equipe. Sensacional, o Canjica. Ele pulou, trocou a vela e eu voltei e ganhei a corrida. Mas eu fui punido por auxílio. Porque o Canjica é o auxílio externo do Canjica. Auxílio externo do Canjica. O que é isso, o Canjica? O Canjica tá vivo ainda? Não sei. Eu nunca mais... O cartão do Breno do Tacoral, né? Ele fechou. Não, aquele dia era uma festa. Chegar no final de semana lá era, sabe, churrasquinho. Que barato. Deve ser muito gostoso. A gente tava falando de Indy e eu quase corri de Indy. Uma época. Eu tive, na época que eu parei, bem na época que eu tava na Fórmula 3000, eu cheguei a conversar com o pessoal da Band, me chamou. Foi bem no início, quando teve a fusão, que começou a Indy... Quando quebrou, na verdade. Que quebrou. É. Que teve a Mundial e a outra Indy. E a RL pulado e a Kart. Quando foi isso aí? 2000... A Cisão foi em 96. Aí, em 2001, que a RL começou a meio que voltar... É. E foi nessa época. Ele só era comigo em 99. Sim. Mas, pra falar a verdade, eu não tive coragem, não. Foi bem naquele início. O início da RL, você lembra. Só o Val? Não, morria um a cada duas corridas. Aquilo ali era um... Uma carnificina. Carnificina. Eu falei, ah, não dá. Melhor ficar no meu simuladorzinho aqui, tá muito bom. Fica quieto, porque eu também andava lá. É. O que mais ali? Resultado da Nascar. O que que é WSBK? Mundial do Superbike. Os caras ficam botando um monte de sigla lá. World Superbike. É isso. Vai, Gabriel. Rapidamente. Vamos lá. Resultado da Nascar. Nascar. Agora que você vai ver. Pô, mas peraí. Carro e moto também? Não, é tudo. É tudo. Tênis, adora. E torce o Atlético Paranaense. Mas vamos lá, vai. Nascar foi a corrida em Atlanta. Não foi uma corrida tão boa assim, mas uma bandeira amarela, a corrida inteira. Só? Tudo indicava que a corrida ia terminar normalzinha. Uma bandeira amarela na penúltima volta. Na antepenúltima volta. Teve a segunda bandeira amarela, então teve a prorrogação. Prorrogação é foda também. Prorrogação da Nascar. Imagina que delícia. Qual acidente, na verdade. Exatamente. Porque assim, é uma forma de... Próximo ano vai ter disputa de pênaltis. Vamos lá. E o Jimmy Johnson ganhou a corrida. Mas o destaque não podia ser outro. O Kyle Busch fez a pole, foi desclassificado na inspeção e o cara saiu de último e terminou em terceiro. Sensacional. Então o atual campeão vem com tudo esse ano de novo. No Mundial do Superbike, foi a estreia do Nick Hayden, que veio da MotoGP, campeão mundial de 2006, e ele andou muito bem nessa segunda corrida. Ele perdeu o pódio na última curva. Onde foi? Foi em Phillip Island, que é a melhor pista para o Mundial do Superbike. Foi muito boa a corrida, principalmente a de domingo. O Jonathan Rea, atual campeão, venceu as duas. A segunda foi uma chegada muito apertada com o Michael Van der Mark. Na primeira ele bateu o Chess Davis. E o Giuliano, que é o italiano, fez o pódio na segunda corrida. Muito bem. Para a gente fechar... Fala, Virtustal, que eu estou espantado. Você viu as corridas todas? Assisti. Nem me vê tudo. Tem tempo para viver? Os caras não têm vida. Dá tempo, dá tempo. Olha, assista, assista. Quando você tiver filho, acabou. Aproveita para ver agora. Aproveita para ver agora. Aí é Peppa Pig. Nós vamos ter a corrida de duplas da Stock Car, esse final de semana já, que é a abertura da temporada, no autódromo de Pinhais, de Curitiba. Provavelmente a última corrida da Stock em Curitiba, porque o autódromo vai ser vendido, ou pelo menos foi informação que no final do ano, nesse ano ainda, os proprietários passaram. Inclusive, nós vamos correr em Curitiba. Calma. Nós vamos correr em Curitiba no dia 20 de março. Nós, eu digo a Classic Cup, né? Para fechar esse negócio das duplas. Alguma dupla espetacular, fantástica, maravilhosa? Ou está tudo mais ou menos dentro do... Nenhuma. Até porque, mesmo se tivesse, está tudo ofuscado em relação ao que aconteceu no episódio da CBA com a Stock Car. CBA Gate, bicho. Então, até agora, por enquanto, parece que a corrida vai só pegar no breu ali. Bom, mas vai ser legal. Esse fim de semana vai ser legal. Uma coisa de dupla é sempre legal. O de Graça vai correr de novo com o Camilo. O Razia vai correr com o Foreste. O Razia vai correr com o Foreste. O Filenê vai correr? Não. O Nelsinho vai correr com a Átila. O Nelsinho vai correr. O Farfus vai correr com... O Farfus com o Rubinho, né? Com o Rubinho? Acho que é, ele vai reeditar a parceria com o Rubinho. O Guilherme Salas, que ganhou Turismo no Retrasado e ano passado quase ganhou Marcas, vai correr com o Maurício. O Vitor Meira, que correu na Indy, ganhou Marcas, vai correr com o Max. Legal, boas duplas. Mas é claro que, como disse o Vitor, o assunto do final de semana vai ser o KK Gate. KK Gate? CBA Gate acho que é melhor. Bom, para fechar, eu queria informar a vocês, aqueles que ainda não sabem, que hoje, que horas que foi exatamente, Vitor? Duas e meia. Às duas e meia da tarde, entrou no ar o Grande Premium. Premium, com IUM no final. Que eu já tinha falado sobre o assunto, vocês que acompanham as nossas redes sociais, talvez já tenham visto aquele videozinho que a gente gravou semana passada mesmo aqui, para apresentar o projeto. O Grande Premium é como defini-lo. Uma revista é um novo site? É um novo site, é um novo site. Mas não é exatamente um site só para ser lido. É um site para que a gente tenha a pretensão e a ideia de formar uma grande comunidade de pessoas ligadas ao automobilismo, no esporte ao motor, que possam não só usar o Grande Premium para se informar, para boas leituras, para boas reportagens e tudo mais, como também participar desse mundo do automobilismo, como? Com benefícios, com, por exemplo, ingressos para corridas da Stock Car, ingressos VIP, descontos para ingressos de Fula 1, brincar no simulador do Marcelo Batistuzzi, comprar uma linha de roupas esportiva que a gente vai ter com a Adidas, que é muito bacana. Uma série de benefícios, comprar livros, DVDs, desconto aqui, desconto ali. Por quê? Porque a gente entende que não basta ser leitor, é preciso participar. E a gente precisa participar também da vida de vocês que nos acompanham, trazendo vocês para dentro desse universo. É um negócio muito legal, as reportagens que eu já vi as de hoje estão espetaculares, uma entrevista com o Giancarlo Minardi, que é linda, belíssima, que a Evelyn fez. Temos o CBA Gate, que está sendo chamado de Máfia do Parque Fechado. Nós estamos destrinchando toda essa situação. Vocês vão gostar. Então, acessem grandepremium.com.br, tem planos de assinatura, porque a gente quer dinheiro também, claro. Mas para que eu vou assinar se eu posso assinar de graça? É verdade, não assina se você não quiser. Mas você também não tem benefício nenhum, você não vai ter a possibilidade de ver as corridas nos autódromos, você não vai ter a possibilidade de comprar os produtos que a gente vai botar para vender e tudo mais. O projeto é tão ousado que na página de assinaturas tem os valores e tem uma assinatura que é zero real. Você pode clicar lá? Pode. Faz o seu cadastro, você não vai pagar nada, vai ler tudo do mesmo jeito. Só que a nossa ideia é financiar o nosso jornalismo através de vocês também, leitores. Afinal de contas, é para vocês que a gente está trabalhando. Então, espero que vocês gostem. Victor, você queria falar alguma coisa a mais do grande prêmio? Não, é só isso mesmo. É um negócio muito inovador. O que a gente fala entre nós é quase um baldo da felicidade, que você tem um investimento, mas ele tem um retorno que você vai ter nessas experiências. É muito barato. Nós estamos falando, Marcelo, de 200 reais por ano, que você vai dar 25 pau por mês, sei lá. Que é nada, que você vai lá, toma dois chopos, acabou, já foi o dinheiro. Mas esse dinheiro, além de ajudar a gente a fazer o site, a fazer as coisas, fazer direito, fazer bem feito, fazer um bom jornalismo, que é importante nessa era de tanta coisa desimportante que a gente vê em todas as plataformas, você também vai ter retorno disso. Um desconto que você consiga no ingresso de Fórmula 1, por exemplo, já pagou cinco anos de grande prêmio. E a gente está com parcerias muito boas com várias organizações, entidades, empresas ligadas ao automobilismo. Então, deem essa força para a gente. A gente precisa, precisa de verdade. O jornalismo precisa, o automobilismo precisa. A gente está vendo tudo fechar, parar, demitir, tudo mais. Nós estamos tentando e vamos conseguir manter essa equipe forte, fazendo o que a gente sempre fez, com muita qualidade e com muita seriedade. Beleza? Marcelo, acabou. Beleza. Gostou? Agradeço. Ótimo. Foi bom. Eu falei, como não estou muito no meio de corrida, é legal eu vir bater um papo. Assim, refresca até a minha memória. Foi muito bom te receber aqui, de verdade. Foi muito legal. A gente espera te ver mais vezes. Com certeza. E manda um abração para o seu pai, para a sua mãe, para todo mundo lá. Pode deixar, manda um abraço e parabéns para vocês pelo trabalho, pelas novidades. É o que eu falo, eu sempre acompanho, porque assim, quando eu quero ver, é o que eu sempre dou uma olhadinha no site mesmo para ver as coisas de vocês, me atualizar nas novas novidades. Que legal. E a tua história é belíssima, cara. É muito bonita mesmo. Fiquei muito contente de te ver. Obrigado. Tem bastante coisa engraçada. Podemos escrever um livrinho aí que dá para fazer. Na verdade, eu até comecei, viu? Eu tenho meio livro já. Cara, vamos, pensa nisso, sério. Porque a tua história é muito legal. Eu preciso de alguém para dar uma olhada nele. Depois eu mando para você qualquer ideia. Só para você ver se o negócio presta. Manda. Eu escrevi, mas assim, desde quando eu lembro, de infância e tal, até mais ou menos, eu estou em 95, 96. Manda, manda mesmo. Eu estou na metade do caminho. Manda mesmo. Porque eu tenho certeza que, para todo mundo que viu, adorou. Porque foi muito legal mesmo. Martins, até a próxima. Até a próxima e não esqueça de mostrar a sua caneca estilizada aí. Você viu? Putz, você não tinha visto. Não tinha visto. Olha a minha cara aqui. Olha aqui. Parece para cá, para cá. Eu estou com esse cabelo capacete assim. Que coisa mais feia. Mas está bom. Está jóia. É da cartuneria, né? Da cartuneria. Brindes assim que vocês podem ganhar. Vai fazer aqui mais? Está comigo mesmo. Ah, maravilha. Explica. Então temos mais um parceiro. A cartuneria vai fazer essas canecas estilizadas, customizadas, com a nossa cara linda. Você vê que o cabelo de capacete está aí. Olha lá. Você pode ter a sua caneca. Pode fazer com isso. Você pode ter o Flavinho. Na cartuneria, portanto. Calma a gente saber de mais um parceiro. Ótimo saber disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, gente, obrigado a todos. Obrigado, Vitor. Valeu. Gabriel, até a próxima. Valeu, Flávio. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao pessoal do estúdio. Como sempre, a gente agradece aqui. Valeu a todo mundo. Carlão, Berton. E o Paddock GP volta semana que vem. Sempre às oito e pouquinho. Porque normalmente eu chego um pouquinho atrasado. É, exato. Mas eu sempre chego, tá bom? Até a semana que vem. Valeu, obrigado. Grande premium. Não esqueçam. A gente precisa muito de vocês, dos leitores. Porque a gente tem visto hoje muito no jornalismo. Jornalismo colaborativo. E quem colabora com o bom jornalismo é o leitor. É aquele que quer receber esse bom jornalismo. E a gente espera vocês. Valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri